Eu sou Adelma Raquel Bezerra Patriota Queiroz, filha de Ismael Gomes Patriota e Hortência Bezerra Patriota. Nossa família tem origem na Paraíba. Saturno Bezerra, um dos primeiros civilizados chegados aqui em Carnaíba, meu avô, ele veio de Espinhara, na Paraíba. Acompanhou o João Gomes do Reis, um dos fundadores daqui, e aqui ele casou-se com parentes de um robô de um dia. Foi comerciante durante muito tempo, prefeito de flores duas vezes, então era um senhor muito respeitado, muito amado pelo povo. E desde o início ele estava sempre aqui. Casou-se a primeira vez com Verônica, da família Leandro. E a segunda vez ele casou-se com Ana Ursulina de Oliveira, que era daí da Cacimpa Péreo. Eles eram os pais da minha mãe. E do meu pai, também tem origem na Paraíba. Era da família Leandro. E dessa família brasileira. A família brasileira, ela era de Palmeiras dos Índios. E lá houve uma confusão entre esses brasileiros e outros políticos da cidade. Aí, os brasileiros, um deles matou alguém por lá e vieram-se refugiar em Sertânia e Monteiro. Então, mudaram o sobrenome. Ao invés de brasileiro, passaram para Patriota. E algumas pessoas foram que conservaram ainda brasileiras. A Maria do Senhor André José, um dos primeiros habitantes aqui também. A Maria continuou. A Dona Maria Silva, brasileira, que era a mulher do Senhor Antônio Medeiros, a mãe de Déia, de Adilson, ainda continuou com o sobrenome brasileiro. Mas os outros tudinho mudaram para Patriota. E aqui, fixaram a residência na fazenda Buqueirão, na fazenda hoje de São José, que era o bom sossego. Então, a família de pai veio de lá. Também, dessa família brasileira, surgiram os Martins. que foram se casando e esses Martins também são descendentes dos brasileiros. Moravam em Monteiro. Ainda hoje tem aqui Martins, estelita, que morreu. Veio aqui atraído pela vegetação daqui. E eles iam negociar, passavam pelos animais e aqui amarravam os seus animais, passavam descansar para prosseguir a viagem, vendendo. Muitos vendidos e cítulos, compravam lã. E Saturnino aqui fixou a residência. Teve a primeira esposa dele. Teve Mariquinha Bezerra, a mãe Toninho. Teve Naninha Martins, a mulher de José Martins, que essa rua tem o nome. Teve Filomena Bezerra, que foi casada com um riquíssimo de Princesa Isabel, chamava o Cordinho da primeira mulher. Ela, Júlia Bezerra, a mulher de o coronel José Medeiros. Depois ele ficou viúvo, o Mariquinha ficou com um ano de idade. Engraçado era, os casamentos se arranjavam. Depois ele ia para o sítio, passando pela Cacimba Velha, viu a vó na minha varrendo o terreiro e disse a ela, diga a seu pai, que dia hoje eu venho aqui, pedi você em casamento. Aí quando foi com oito dias, ele apareceu já para pedir em casamento, sem namoro, sem nada. E dá certo, não é? Porque hoje é difícil. Aí ela casou-se e já foi tomar conta dessas crianças, uma com um ano de idade, a mais nova, né? Ela tinha mariquinha. Aí Saturnino aqui tinha lojas de tecidos, ele comprava esses tecidos em Recife e a cavalo para... Lá em Recife eles amarravam os animais onde hoje é a estação central do metrô, no centro da cidade, né? Eles amarravam lá, chamavam a campina, amarravam os animais lá e compravam em Fortunato Russo, sei que Narciso Maia e Fortunato Zé Araújo, era onde ele comprava e se hospedava na casa desses comerciantes. E aí foram quinze dias para ir e voltar. E aqui era uma loja grande, onde hoje é Chiquinho, aquele do PVC, e Maninho, né? Ali era uma casa só. Era a loja de Saturnino do PVC. Então, ele era muito vaidoso, era o velhinho vaidoso mesmo, só usava roupa de marca que vinha de Portugal. O pai dele era português. E... Nesse segundo casamento, com Ana Ursulina, que chamava Naninha Grande, que a enteada chamava Naninha Pequena. Aí, ele só comprava roupa de marca, não mandava fazer roupa aqui. Já tinha uma visão bem elevada. Botou as filhas para estudarem fora, porque aqui era escassa, professor. Então, elas... Mãe, Olivia, que era a mãe de Roberto, que estudaram em Recife, no colégio Britanil. Hoje, é escola municipal do Recife. E... Lá, elas se formaram. Se formaram em comércio. É com contabilidade, se esses contábeis hoje... Fazia o primário, e depois, já entrava, já ingressava no primeiro ano de comércio. Todas as duas, se formaram, eram contadoras. Aí, mãe... Casou-se com o pai, né, Cris Maio Gomes. Ele era agricultor. Depois, botou um comércio também. Primeiro, ele foi motorista de... Zé... Zé... Zé Dantas, o velho, o pai do compositor. Foi motorista dele. Trabalhava com ele. Depois, ele colocou onde era de Zé Dantas. Quando Zé Dantas foi embora, ele colocou um comércio. Hoje, é a casa de Viorne, a de Lojão Popular. Foi ali que, no Lojão Popular, onde o pai colocou... Voltando para Saturnino, ele foi prefeito de Flores. Depois, ele recebeu o título de Major. Naquele tempo, recebeu esse título, sei se era comprado ou o quê. Esse aqui era o Major. Major Saturnino. Até pouco tempo, tinha o diploma aqui dele. E... Por duas vezes. Esse açougue daqui, foi construção do... Do tempo que ele foi prefeito de Flores. O açougue do Caruá foi ele também, o diploma que eu construí. Aí... Aqui ficou durante muito tempo. Invadiram, quando os cabras de Lampião invadiram Carnaíba, entraram na casa dele. Até pouco tempo, tinha a marca de bala na porta. Só estava ela, ele estava viajando. Só estava a minha avó. E eles reviraram tudo. Tudo. Como ele recebia muitos telegramas dos deputados, do governador, muitas foram que vinham para a prefeitura. Aí, os telegramas ele guardava num baú grande. E, por cima, a minha avó botava redes, cobertores, que não existia guarda-roupa naquele tempo. Aí, dentro desse... Desse baú, tinha umas moedas esterlinas. E, um crucifixo, uma corrente de ouro, um relógio de algebeiro, ele tinha enterrado num pé de eucalipto que tinha no muro. Aí, esses escaparam, porque estavam enterrados. E, as moedas esterlinas, eles tiraram os deputados e foram bastando os telegramas. Os telegramas cobriram as moedas. Aí, escaparam ainda três moedas esterlinas. E, o resto, seguiu o óculos dele, que a armação era de ouro. Escaparam. Então, essas moedas, Ele deu aos três filhos da segunda família. Porque, dos outros, ele já tinha entregue. E o... O porta-joia e o relógio de algebeiro, as coisas, escapou. Ainda hoje, eu tenho aqui... 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 Ainda hoje, tenho aqui... Então... Ficou, depois doou para as filhas, os ouros que tinha, quem soube conservar, hoje ainda tem, passou para os filhos, a gente nem dividiu, não é que pudesse, poderia ter dividido, mas ninguém ainda hoje conservaria. Então, ficou Saturnino durante muito tempo aqui, depois deixou a política, adoeceu, ele era muito querido, os filhos lutou para estudar, era um povo assim, preparado, eu achava muito interessante, era como ele tinha uma visão grande de futuro, porque naquela época os pais não queriam que as filhas estudassem para não aprender a ler e escrever para os namorados, mas ele ao contrário, ele lutava para estudar, queria que todo mundo se formasse, mas somente, a tia Olivia, a mãe de Roberto e mãe, foi que eles se formaram, as outras casaram logo sim. Depois morreu, minha vó ficou de Uvaí, durante muito tempo, ele morreu no ano de 46 e eu nem cheguei a conhecê-lo, mas eu senti um carinho bem especial assim por ele, pelo que o povo da família fala. Mãe e a tia Olivia ainda estudaram, se casaram com rapazes simples, mais homens trabalhadores, né? Nelson Pinto era motorista, pai era agricultor, mas foi muito tempo de convivência boa, né? Graças a Deus. Então, a mãe de Roberto, que era tia Olivia, ela trabalhava na prefeitura de Fuso, ela era uma das secretárias lá. Minha mãe, ela foi ensinar, né? Apesar de ser formada em comércio, trabalhava com o pai em comércio e também ensinava. Ela era escola municipal, ensinava ali, onde hoje é a casa do bolo, era a loja dela. A casa na frente, onde hoje é de Carminha mesmo, e atrás era a casa do bolo. Onde hoje é a casa do bolo era a escola dela. Ali, ela ensinou a muita gente, alfabetizou muita gente, não é? Muita mesmo. Ela era muito rígida, mas graças a Deus, que era muito querida. Mesmo com a rigidez, ela era muito querida. Chegou a se aposentar como professora. Ainda hoje, eu tenho livros do tempo dela, dos diários. Dessa união deles, nascemos, né? Nasceu Maria Helena, nasceu Marluce, Antônio Carlos, Darcy, Manuel, Maria da Glória, Maria do Rosário, Tertuliana e, por último... Adelma, foi muito obrigado. Muito obrigado também. Música 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 Música